Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula. Essa semana vamos falar sobre música e movimento. Alguém aí está afim de dançar? Ah, pois bem! Então vamos lá! Para essa semana, nós vamos ouvir diferentes estilos de música. Estilos e ritmos musicais. Esses estilos e ritmos serão tocados. A tarefa de vocês vai ser ouvir o estilo tocado e se mover no espaço onde vocês estão de acordo com o estilo que está sendo tocado no som. Se a música for rápida, vocês podem andar ou dançar rápido de acordo com a música. Se for lenta, vocês irão caminhar lentamente ou dançar lentamente, seguindo o estilo musical. Se o volume da música for abaixando, vocês terão que se abaixar de acordo com a música tocada. Se for o volume aumentando, assim vocês farão também. Irão se levantando. Quando a música parar, se tiver um tempo de pausa, vocês se transformarão em estátua. Ok? Mas, antes de fazer essa tarefa, vejam esse slide. Aqui nós temos um trecho de uma música chamada O Relógio. Ela diz, tic-tac, tic-tac, o relógio bate a hora, tic-tac, tic-tac, bate-bate sem parar. Vamos fazer essa música uma vez para a gente testar? Então vai ser, tic-tac, tic-tac, o relógio bate a hora, tic-tac, tic-tac, bate-bate sem parar. Agora vocês irão caminhar pela sala, agora vocês irão caminhar pela sala de acordo com a velocidade que eu cantar. Ok? Então vamos lá, hein? Três e... Tic-tac, tic-tac, o relógio bate a hora, tic-tac, tic-tac, bate-bate sem parar. Caminharam? Agora vamos mudar, hein? Tic-tac, tic-tac, o relógio bate a hora, tic-tac, tic-tac, bate-bate sem parar. Tic-tac, tic-tac, o relógio bate a hora, tic-tac, tic-tac, bate-bate sem parar. Ok? Muito bem. Então vamos para o segundo. Vocês estão vendo aqui quantos movimentos nós estamos vendo nesse primeiro quadro aí dessa paisagem? Nós temos aí, tudo está ligado ao movimento. Nós temos nessa paisagem o movimento das pessoas, o movimento do sol, porque é o entardecer, o movimento da bola sendo arremessada, o movimento do vento. Se vocês olharem bem no cantinho onde está a mulher, tem uns capins se movendo para o lado direito, certo? Então, esse é o corpo em movimento. Nós estamos trabalhando com o movimento do corpo e aí tem o movimento da maré, do dia, do vento. Na outra imagem nós temos o movimento do corpo. Vamos lá. Eu vou tocar o áudio e vocês irão prestar muita atenção nesse movimento. Ok? Prestem bem atenção ao movimento da música, hein? Cuidado para não cair. Um abraço para não cair. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, legal! Espero que tenham gostado dessa atividade. Voltamos na próxima semana, ok? Um abraço, beijo!